Música Quando o sol sair me beije, me beije mais, me beije logo Olha amigo telespectador do programa Super Tarde Nós estamos fazendo aqui o programa, o verão quente Através da lente da TV Monsoró e do programa Super Tarde Olha, eu estou aqui tendo a honra de estar ao lado da nossa governadora de Monsoró Rosalba Cialim Pela primeira vez que a governadora vai falar no programa Super Tarde da TV Monsoró Governadora, é um prazer, eu fico muito feliz da senhora receber a gente aqui Para fazer esse bate-papo aqui na sua casa Para conversar com os seus eleitores, os seus irmãos monsoroenses Boa tarde, governadora Boa tarde, boa tarde a todos os que estão nos assistindo A todos os nossos irmãos e irmãs monsoroenses Só estamos no nosso Rio Grande do Norte O governador, a primeira pergunta que eu tenho que fazer a senhora Já que a senhora é governadora do Rio Grande do Norte Monsoró tem um sério problema Que é o nosso velho Rio Monsoró Que já vê esse problema, diversos, diversos governos É sempre cobrado e sempre o prefeito, sei quem está na gestão Diz, não, o Rio é estadual A senhora de Monsoró, a senhora é governadora do estado O nosso Rio Monsoró, na sua gestão vai ter jeito Vamos salvar o nosso velho Rio Monsoró Já que vai ter a perinização do Rio São Francisco E isso vai dar uma ajuda grande ao Rio Monsoró É verdade, é bom que a gente diga o nosso Rio Porque ele não pode ser um Rio estadual, um Rio municipal, um Rio federal É o Rio de cada um de nós Nós que amamos Monsoró e queremos Monsoró como o nosso Rio vivo E para isso realmente o trabalho de poluição Ele tem que ser combatido fundamentalmente concluindo o saneamento básico Mas o saneamento básico, na hora que você concluir de Monsoró Você já vai tirar cerca de 80% dos poluentes E nós temos estudos que a grande poluição do Rio Monsoró Na realidade foi causada pela falta de esgoto sanitário Nós trabalhamos desde prefeita A prefeita atual continuou o trabalho também ampliando o saneamento Em parceria com o governo E nós queremos também dar a nossa contribuição Concluindo o saneamento básico de Monsoró Mas aí tem um outro detalhe Precisa que o governador observe Precisa que as outras cidades por onde o Rio passa Também sejam saneadas Porque nós somos praticamente quase a última cidade a receber o Rio Se essas cidades também não tiverem o cuidado De tratar bem o Rio Ele já chega poluído aqui na nossa região E além do mais, tem a questão da transposição Que vai fazer com que ele possa ser um Rio Mais permanente E com isso também vai ajudar bastante Tem que também continuar o trabalho de recuperação da mata ciliar E ter um trabalho educativo Não somente em Monsoró Mas em todas as por onde o Rio passa Com relação ao lixo Não se pode colocar lixo no rio Nem muito menos nas suas margens Nas suas proximidades Então uma série de fatores para que se possa ter realmente a recuperação É a questão do lixo, do saneamento A questão da mata ciliar A questão da sua perenização E fazer disso realmente uma bandeira De luta, de trabalho Para que a gente possa, se Deus quiser, recuperar Olha, governador, eu fiz recentemente umas matérias Pegando desde lá de Apudi até Monsoró Tem cidade, por exemplo, com o governador de Sé Que tem água cristalina O Rio Monsoró com o Rio do Poço Feio Lá, a caverna Que a água é um grau para ser mineral 90% da poluição de Monsoró Nós fizemos o estudo Fizemos o levantamento E é Monsoró realmente que polui mais o Rio Monsoró Principalmente a cidade do interior O governador fez um trabalho seríssimo Na recuperação da mata ciliar Mas Monsoró não fez nenhum passo sequer para limpar o rio Ou seja, polui totalmente o nosso Rio Monsoró E principalmente as construções em regular Que tem na margem do Rio Monsoró Exatamente Essa série de fatores que tem que ser atacado Por que Monsoró é onde a área é mais poluída? Porque era a cidade maior Em que todo o esgoto da cidade é para o rio Com o trabalho de saneamento básico Já está se diminuindo essa questão Já reduziu um pouco Porque eu lembro que ele ainda está muito sujo Mas teve período que nós não podíamos passar naquela área Que era um fedor horroroso Hoje você já vê que isso já não existe Precisa também fazer um trabalho de drenagem Para que ele possa aprofundar mais o rio São uma série de fatores O que eu quero dizer é que o nosso trabalho O governo do estado vai estar atento a isso Preocupado De forma a que são mais sócios Em todos os níveis Falar em saneamento Eu estou assim Tratando inclusive dessa questão Porque Quando na comissão Da transposição do Rio São Francisco Foi uma coisa que eu bati muito Que está se fazendo o saneamento De todas as cidades ribeirinhas do Rio São Francisco Isso foi acordado com a Bahia Com os outros estados Que também tinham esse interesse Mas eu disse a minha gente Mas se a gente não fizer o saneamento Das cidades por onde os canais vão passar O que é que vai acontecer em pouco tempo Essa água também vai ser poluída E ela vai se misturar com a série de rios Do todo o Nordeste Então esse é um cuidado de saneamento básico É fundamental Quando nós tivermos Mossoró totalmente saneada E os esgotos ligados Porque também uma coisa é você fazer A tubulação Não é só fazer a tubulação Você tem que também ter um trabalho educativo Com as famílias Para que cada um faça realmente a ligação Porque tem áreas de Mossoró Que eu sei que foi saneada Eu conheço isso com uma palma da minha mão E você passa na rua e diz Por que ainda tem esgoto aqui? Porque os proprietários das casas Não fizeram a ligação para a rede de esgoto Então é uma questão que tem que ser tratada Tem que ser atacada E isso é um trabalho persistente E vocês que têm imprensa Que divulgam Façam ajuda nesse trabalho educativo Cada pessoa tem que se sentir responsável Uma ponta de cigarro Uma latinha que se joga dentro do rio Está poluindo o rio Então as pessoas têm essa consciência Que não é somente o poder público O poder público tem a sua responsabilidade Tem que fazer a sua parte Mas nós temos que ter esse amor ao rio Cuidando bem dele Vou encerrar aqui, governadora Só para encerrar a última pergunta aqui Mossoró também tem dois problemas sérios Que é o aeroporto de Mossoró E a rodoviária São duas coisas importantes A rodoviária está aí na UTI A rodoviária de Mossoró não existe E o nosso aeroporto Perdemos grandes negócios Porque nós não temos um grande aeroporto Para exportar frutas e outros produtos Da cidade de Mossoró Olha, pode ficar tranquilo Se eu vou cuidar do Estado como um todo Quanto mais das questões que são da minha terra Isso aí nós vamos tratar Logo que tivermos em condição Porque na realidade Eu estou com 15 dias de governo Mas foram 15 dias só De fazer levantamento de dívidas De débito Uma situação realmente dificílima Mas nós vamos conseguir superar Ter o equilíbrio financeiro E se Deus quiser Fazer a rodoviária Realmente ser uma rodoviária De respeito para a cidade do posto de Mossoró E o nosso aeroporto ter condição De receber mais voos Governadora, quero aqui agradecer imensamente Sua participação Os microfones do programa SuperTard Está aberto aí para a senhora Conversar com os Mossoróis E finalizar aí Eu fico feliz de ter recebido a gente aqui Para fazer esse bate-papo na sua casa Olha, muito obrigada também pela oportunidade E quero mais uma vez dizer A todos os Mossoróenses Que eu preciso da sua ideia Da sua sugestão Do seu acompanhamento E principalmente da confiança Não está fácil Mas nós vamos ter que superar Todas essas dificuldades Fazer o equilíbrio financeiro do Estado Temos que já tomamos medidas E muitas outras Ainda precisamos tomar De contenção de despesas Porque é como numa casa Quando você tem que Realmente ter o recurso Para fazer a feira Se não tiver recurso Não tem feira Então se não tiver Equilíbrio financeiro Nós não vamos poder realizar Tanto quanto desejamos Queremos e que a população espera Obrigado governadora Desejo muita sorte para a senhora Estou torcendo pelo seu governo Que faça um bom governo Rio Grande do Norte Principalmente na nossa cidade de Mossoró Obrigada Está aí gente Aqui pé quente Ao lado da governadora Rosalba Cialino Para o programa SuperTard Valeu O quente do verão é aqui Sair para ver o sol Do nosso planeta Sim meu amor Quando a gente quer O mundo se ajeita Como a camisa e o botão Como as estrelas lá do céu Como a estrada e o caminhão Como você e eu Como a saudade e o coração Como a caneta e o papel Como a chuva no verão Como você e eu O mundo se ajeita para o謀 Música Como a senhora Aboma E o Kushra A cãs da UEPro